Olá, pessoal, tudo bem? O PNOTICIAS de hoje entrevista a jornalista Josiane Ritz, do Bem Paraná. Ela conta como é ser jornalista em tempo de pandemia e o que espera do futuro da profissão. Confere aí. Então, Josiane, se puder falar um pouquinho como que está sendo fazer jornalismo nesse momento de isolamento social, momento de pandemia e coronavírus. Olha, eu acho, sim, que está sendo a experiência mais diferente que eu já tive, sim, por vários motivos. Primeiro, o isolamento, né, que força você a ter algumas posturas diferentes. A gente, no jornal, a gente só precisa que uma pessoa esteja lá para o processo do jornal impresso. Então, a gente está praticamente a redação toda trabalhando em home, só uma pessoa por semana com os diagramadores que vai para lá. Então, a gente teve que estabelecer toda uma rotina online para organizar a pauta, enfim, para conversar, para definir tudo. A demanda de pautas é uma coisa impressionante, aumentou muito, assim. E tudo em torno disso, né? E eu acho que os leitores também, por conta do desespero, enfim, de ser uma coisa nova que ninguém tem contato, muita coisa chega para a gente. Eu, pelo menos, tenho perdido tempo, não, porque é sempre informação. Mas, assim, eu tenho demandado muito tempo com gente mandando WhatsApp, e-mail, pedindo o que faz, o que não faz, denunciando tal coisa. Essa demanda direta para o leitor, que era uma coisa que estava se restringindo um pouco, assim, aumentou barbaridade, assim. Então, assim, todos nós, da redação, temos que determinar um tempo para atender essa demanda, para definir o que vai render pauta, o que não vai render pauta. Então, tem muita coisa que a gente vai atrás, e daí, no fim, não era bem aquilo. Ou simplesmente dar informação. Tipo, ai, como é que eu faço? Daí você mesmo fala, olha, não está certo, o teu isolamento é esse. Porque a gente acaba brincando que a gente virou meio um corona repórter, assim, porque a gente tem todas as informações, e as pessoas sabem, que eu acho que isso tem um ponto diferente. E o outro que eu acho, assim, incrível, porque, assim, outros jornalistas já devem ter passado por isso, mas agora acho que nesse todo, não. Mas a gente, por exemplo, teve coberturas bastante densas, difíceis, por exemplo, Nova York, lá quando aconteceu o Bin Laden, que derrubou as torres, quer dizer, foi uma coisa difícil, foi uma coisa densa para todo mundo, mas não éramos todos nós jornalistas, não estávamos também sendo personagens dessa história ao mesmo tempo. E dessa vez, a gente tem, todos os jornalistas, com suas famílias, somos personagens juntos, porque nós estamos vivendo isolamento, nós temos medo, nós temos insegurança, quem vai para a rua, por exemplo, eu fui algumas vezes para a reportagem, mas eu tenho um fotógrafo que vive na rua, preocupação com ele, de estar na rua, de tomar uma vacina, de não saber. Então, é muito tenso, porque você precisa manter a calma, você está vivendo tudo junto com aquelas pessoas, com todas as pessoas do mundo, você está vivendo a mesma coisa, e, ao mesmo tempo, você tem que manter uma serenidade, porque você também não pode deixar que isso te influencie na hora da cobertura para você manter a sua isenção. Eu acho que isso é uma coisa que a gente estava conversando, pelo menos para mim, é inédita, eu nunca fui o personagem e o jornalista ao mesmo tempo, e é isso que nós estamos vivendo. Essa questão de a gente ser o narrador da história e o personagem ao mesmo tempo, sabe? Isso é uma coisa muito pesada, ela é muito boa, porque nos coloca como personagens da história que a gente está narrando, então, a gente passa a sentir, porque quando você narra a história de outra pessoa, você não está sentindo, a gente está vivendo isso e narrando essa história ao mesmo tempo, quer dizer, é uma coisa, e, assim, um longo período, não é uma matéria, é o tempo inteiro, quer dizer, tudo que a gente escreve é sobre a gente, a nossa família também, envolve tudo isso, acho que isso é uma coisa bastante conflitante, agonizante, mas que ao mesmo tempo nos ajuda a ter um olhar mais humano sobre o jornalismo, porque às vezes você nota que é fácil você contar, às vezes, a história quando você não está, você conta a desgraça de outra pessoa, e nessa pode ser a sua, sua família está em risco, então, essa experiência, para mim, assim, tem sido bastante enriquecedora nesse sentido, assim, de falar, poxa, é, você tem que, você tem que controlar essas emoções, mas ao mesmo tempo você ganha um olhar um pouco mais delicado sobre a questão que está dentro dela, eu acho que tem sido bastante diferente para mim, assim, tanto profissionalmente, tecnicamente falando, quanto para o amadurecimento emocional, assim, tá? Eu vejo muito isso de estar com sentimentos à flor da pele, coisas que a gente já vinha vendo acontecer desde as eleições, né? Um descrédito muito grande com a profissão, e agora, com a pandemia, eu vejo um, dando um pouquinho mais de crédito para a profissão, né? E como é que você vê esse desenrolar do jornalismo daqui para frente? É, eu acho que, eu acho que é uma grande chance, se a gente for forte o suficiente, porque tem a pressão de todos os lados, a gente tem que ser forte, é uma grande oportunidade de a gente provar que a fake news pode matar, pode mesmo, que você precisa aprender a procurar as informações, que as informações seguras estão nos veículos confiáveis, eu acho que é uma boa oportunidade, eu acho que é uma hora de, e eu sou muito adepta disso, os meus colegas acham que eu sou meio maluca, mas eu sou muito adepta da militância nesse sentido, sabe? Eu sou o tipo de pessoa que entra no grupo da escola dos meus filhos e fico postando link, fico dizendo isso é fake news, isso não procede, isso não procede, presta atenção, isso é perigoso, quer dizer, é um trabalho denso, difícil, mas que tem que ser feito, porque a gente acha, eu acho que esse é um problema também do jornalista e das pessoas que estão numa classe um pouco mais abastada culturalmente, é de que a gente sempre imagina que todas as pessoas pensam e têm o mesmo acesso que a gente, e isso é uma postura muito errada. Não, as pessoas estão com seus celulares e elas não sabem procurar no Google boas coisas, elas não sabem, elas não sabem diferenciar um site de fake news de um site de jornal verdadeiro, elas não sabem. Quando eu digo elas não sabem, a minha mãe não sabe, as pessoas não conseguem, então assim, eu acho que essa informação, essa campanha, essa militância de ensinar as pessoas a procurar, eu acho que tinha que ser um pouco mais abrangente, a gente faz esse trabalho do formiguinho, mas eu acho que tinha que ter uma campanha da cenagem, sei lá, alguém que encampasse isso para a massa, entendeu? Se eu estava bobo, se fizesse isso, sei lá, alguém tivesse, porque realmente as pessoas, às vezes você, você, ai, a pessoa é burra, a pessoa não é, não, a pessoa simplesmente não sabe distinguir uma notícia de um site, o que é um site, quais são os sites confiáveis e quais não são, tipo, ela simplesmente não sabe, ela não está com má intenção, ela não está propagando fake news porque ela é do Bolsonaro, não tem nada a ver com política, tem simplesmente a ver o fato dela não, ela tem acesso ao mundo e ela não sabe qual porta abrir e ela abre a porta errada. E dentro do jornalismo, assim, como que você está fazendo para fazer apuração? Porque agora, com o isolamento, fica um pouquinho mais restrito, eu imagino. Tem muito, algum tempo já, o que eu sempre falo, assim, algum tempo já, que tem muita coisa que você resolve para o WhatsApp. O WhatsApp tem sido, já faz um tempo e agora na pandemia, quem já sabia usar isso, está sendo maravilhoso, a gente já usava bastante. Então, você vê hoje, por exemplo, dos órgãos públicos, praticamente todos têm grupos do WhatsApp onde eles disparam as informações, onde você consegue dizer, ah, eu queria falar com o secretário, com alguém da parte de saúde, o cara já te faz o WhatsApp, você conversa, inclusive uma etiqueta que meio que se construiu, assim, do tipo, ah, eu já notei, por exemplo, que médicos são caras que não gostam de dar entrevista para o WhatsApp, ou mandar áudio, ou você mandar pergunta, eles gostam de falar no telefone mesmo. Então, eu sempre pergunto, ah, a pessoa me passa o WhatsApp, eu pergunto, o senhor prefere dar entrevista para o WhatsApp ou que eu ligue? Não, eu prefiro que ligue, ou eu prefiro, você me manda as perguntas, eu te mando áudio, enfim, ah, toda uma corrente, eu vi alguma discussão em alguma faculdade sobre isso, sobre o WhatsApp, ah, porque não é a mesma coisa. Eu vou pôr fogo na fogueira, eu vou dizer assim, cara, é a mesma coisa, é a mesma coisa, só que assim, a única coisa que não mudou, e isso talvez alguma parte do senhor não entende, é que você precisa ter fonte, e você precisa confiar nas tuas fontes, quer dizer, você não vai conversar com alguém que você não sabe quem é, nem acreditar no cara que mandou um WhatsApp ali, mas você está com um WhatsApp do diretor clínico do hospital Pequeno Príncipe, você sabe que é ele, cara, ele vai te dar informações, ele vai te passar pra lá, você confia, então assim, a base é a mesma, tipo, um bom jornalista vai fazer um bom trabalho se ele tiver fontes, quanto mais fontes você tiver, melhor vai ser seu trabalho, e mais as fontes vão confiar pra passar as coisas pra você, isso pode ser por telefone, ou pode ser por WhatsApp. Você falou uma coisa bem interessante, que é justamente utilizar as novas ferramentas tecnológicas que a gente tem hoje a nosso favor, né? Mas tem uma questão que a gente não se desliga, como se desligar como jornalista, principalmente, nesse momento que a gente está vivendo? Olha, eu vou dizer pra você que eu tenho alguns colegas que conseguem fazer muito bem isso, e eu vou ser bem sincera com você no momento, eu preciso fazer isso, eu não tenho conseguido ainda, mas eu preciso pra minha sanidade, pra minha saúde, e pra minha saúde física, eu tô com uma pessoa inteira, doído, porque, assim, o WhatsApp, como ele é uma ferramenta maravilhosa, como eu digo, ao mesmo tempo as pessoas não têm noção nenhuma de horário, de, enfim, se é teu horário, se não é, se é teu, se tá ou não, então, assim, por mais, por exemplo, o meu horário, entre aspas, é das duas até o fechamento, de manhã, entre aspas, eu não estaria de serviço, mas chega muita coisa que só chega pra mim, então, eu pego e passo pro grupo da redação pra quem tá lá, mas só me passa, ah, eu já li, eu já vi o que tem, eu já faço uma observação, tipo, ó, vai pra esse lado, ah, você viu tal coisa, então, assim, você acaba trabalhando, então, eu acho que é preciso fazer essa, desligar o celular, não adianta você dizer que, ah, eu vou, eu vou deixar o celular aqui, mas eu não, não, você vai olhar e se você ver alguma coisa, você vai ou passar pra alguém, ou fazer uma observação, ou responder, então, eu acho bem difícil, tá, pra mim, pessoalmente, eu tenho colegas que conseguem ali na redação fazer isso, eu admiro muito, assim, eles só entram online a partir das duas horas que é o horário deles e é isso que eles fazem de manhã, não, eu não consigo, mas eu preciso, eu defendo, eu preciso aprender a fazer isso, sabe, porque realmente não tem fim, se você não fizer isso, você vai ficar 24 horas olhando. E pra finalizar a nossa entrevista, eu queria saber se você tem alguma dica pros futuros jornalistas, pros estudantes de jornalismo que estão aí entrando no mercado, que estão começando e estão pegando justamente essa fase do jornalismo. olha, eu acho sim, quanto mais, uma coisa que, quanto mais diversificado é o profissional, melhor, assim, porque, por exemplo, nessa, isso já vinha acontecendo, mas eu acho que na pandemia, até porque as redações estão menores, essa divisão de editorias, por exemplo, é uma coisa que não existe mais, assim, ah, eu escrevo sobre esporte, eu escrevo sobre política, não, cara, você vai escrever sobre tudo que aparecer, você vai ter que ter essa diversidade, você vai ter que ter essa, tá ligado em tudo que tá acontecendo, quer dizer, uma coisa que eu brigo na redação, vocês já viram qual é o trend top no Twitter? Se todo mundo tá falando disso, a gente tem que saber o que tá todo mundo falando pra ver se tem alguma forma da gente ajudar nessa discussão, quer dizer, então, assim, aprender a usar as redes sociais como uma maneira de você medir o que que tá se falando, quais são os assuntos que estão acontecendo. Gisele, muito obrigada pelo nosso papo, eu gostei bastante. Obrigada a vocês, boa parte. Obrigada e bom trabalho. O Pena Jesus fica por aqui e até a próxima. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau.